E o governador Geraldo Alckmin visitou a região de São José do Rio Preto nesta sexta-feira. Ele anunciou a liberação de verba para o recapiamento asfáltico de algumas cidades da região. A primeira cidade visitada foi Américo de Campos. O governador Geraldo Alckmin, acompanhado de assessores e de políticos da região, assinou um convênio de 300 mil reais para obras de recapiamento asfáltico em diversas ruas do município. Então a prefeitura já licita a obra para recapiamento ou asfalto. E autorizamos aqui também a reforma do velório municipal que o prefeito pediu. Ainda em Américo de Campos, o governador visitou a creche escola, inaugurada no final do ano passado, com verbas do governo estadual. Depois de Américo de Campos, o governador seguiu para as cidades de Ouro Oeste, Turmalina, Santa Rita do Oeste e Santa Clara do Oeste, onde também liberou recursos para recapiamento asfáltico, para a compra de ambulâncias e também inaugurou uma escola.